No céu tem o nosso, no céu as águas da missalina, no céu as ruas são de ouro, no céu o fruto é da árvore da vida, no céu Deus não é e não precisa de sol para iluminar, Deus a ilumina! Por isso a Ele toda honra, a Ele toda glória. A Ele toda honra, a Ele toda glória. 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 A Ele toda glória.